Fala galera do YouTube, tranquilo? Sou Fernando Costa, mané da ilha, sou aqui de Floripa. Estou aqui na praia de Canajeira, estou indo para o bairro, vou mostrar para vocês aí a rua movimentada nessa temporada, só para dar um visual no movimento do comércio local. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, compartilhar os vídeos nas redes sociais para dar uma força para o mané, ver os vídeos até o finalzinho, beleza? Então bora para o vídeo. E aí rapaziada, essa praia, essa rua aqui ó, essa rua aqui vai ter uns estacionamentozinho por aqui ó, né? Tem uns estacionamentozinho por aqui, ela fica bem aqui na entrada do Banco Itaú, tem um Banco Itaú na esquina, para se identificar aí, pessoal vim se colocar o carrinho aí ó. Tem algumas vagas aí disponíveis, tem que chegar cedo né? Tem que chegar cedo. Aqui ó, aqui já tem aquele restaurante ó, espetinho de ouro. É entre o espetinho de ouro e o banco aqui ó, tem o Cicobi, tem o Itaú ó. Bem na entradinha aqui, já tem estacionamento né? Essa aqui é a Rua Geral, ó vai lá na praça, já tem um vídeo no canal dessa rua, vou mostrar agora de volta para lá. Tchau. 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 É, rapaziada, a sorveteria aqui é bem show de bola essa Nápoles aqui. Olha, essa rua aqui, ela só vem, a Mônica, né, de lá pra lá, ela só vai pra lá, ela não vem carro de lá pra cá, né. Mônica, 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 Mônica. Olha, essa rua aqui, ela também só vem, essa aqui é a geral, e essa aqui só vai pra lá, e aqui vai pra praia. Mônica. 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 E aí rapaziada, aqui é o estacionamento na frente da praia. Aqui é o estacionamento. E aí rapaziada, aqui tem academia, tem parquinho aí pras crianças. E aqui o estacionamento é tudo cheio. E aqui na frente dessa rua aqui, tem restaurante também. Tem bastante imóvel aí que eles alugam na temporada aí. Essa geral aqui tem bastante imóvel. Só que aqui para o centro do ladinho da praia aqui já é um pouquinho mais caro. Bom dia. Bom dia. E aí rapaziada, visita da praia aí. E aí aqui também tem restaurantezinho aqui, fruto tropical, suquinho, rapaziada aqui na sombrinha, comando suquinho. Estão lá em boa. E aí? E aí? E aí? Essa rua aqui é de cima da praia, que é onde o pessoal deixa os carros no estacionamento. E aí, rapaziada, deixei meu carro aqui, ó, meu carro tá aqui, mas eu vou dar uma volta ali pra cima ali pra mostrar pra vocês mais um pouquinho ali. Aqui, ó, que tem umas mesinhas, barzinha aqui, a rapaziada fica sentada aí tomando um refrigerante, fazendo lanche. Aí, ó, dá pra se espremer assim embaixo das árvores aqui, ó. A galera tá tudo praticamente, é um acampamento aí, ó, show de bola. Ó, tem bastante vaga também, aqui tá deficiente, ó, tem no chão ali, tem as marcas, né? Aqui tem um monte de quiosquezinho assim. É, rapaziada, essas ruas que tem aqui assim, essas ruas que tem assim, de um lado pode estacionar, no outro você não pode. Ó, a petisqueria, petiscaria, o hotel. É, rapaziada, praticamente aqui é quase o finalzinho do estacionamento aqui próximo da praia. É, depois só lá pro lado da escuna, né? Mas lá é difícil também, lá é difícil. Ó, aqui tem um estacionamentozinho ali também, ó, bem pertinho da praia. E aqui é a nossa praia de Canojeira, olha só como é que ela tá. E aí Se inscreva no canal. Quanto é o estacionamento? Quanto é o estacionamento? 30 reais até as 8 da noite. 30? Valeu. É isso aí, rapaziada. O estacionamento ali é 30 pila. Bem perto da praia até as 8 da noite. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar os vídeos para dar uma força para o mané da ilha. Beleza, rapaziada? É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.